Fala galera, beleza? Aqui é o Kizumba com mais um Paragon News pra vocês E nesse Paragon News vamos falar das skins do novo mapa e do novo herói Twin Blast Aqui estamos no evento aqui de inverno do Paragon Que tá dando essas skins aqui e outras recompensas pra quem tá assistindo no YouTube E na Twitch também, através de códigos ou através de um oficial Paragon Bot Eu só consegui pegar uma skin até agora que é da Gagget E ganhei muita, muito RP, muita recompensa em dinheiro do jogo Agora o novo herói Cada 3 semanas sai um herói Dessa vez foi, na verdade foi um rework né Rework do Twin Blast Mudou completamente e virou outro herói né Muito melhor, muito mais rápido Velocidade de ataque que ele escala nas cartas e dano né Rapid Fire Tiro dá mais dano Tiro ataque básico Também tem o dash que serve pra atacar Pra fugir de uma situação ó Ou pra desviar de skills ó Desviou da skill Agora a granada são 3 São 3 granadas E não dão mais lentidão A gente dava lentidão Rapidizado pra fazer o buff também ó E a ulti que é o principal ó A ulti mudou ficou maravilha A ulti que ninguém usava pra matar os caras mais Só usava pra farmar Agora ele vai ser muito usado né Ó, reverte situação também O dash ó Ó, reverteu a situação completamente Tava quase morrendo Mesmo sem mana Esse é o Twin Blast Novo herói a cada 3 semanas E agora o que todo mundo quer ver Uma visão superior do novo mapa Monólito O monolito Tá 30% menor Do que o agora Mudou o nome pra legado Continua o mesmo número de tours O mesmo número de lanes Tá muito mais rápido Muito mais dinâmico Velocidade de movimento dos heróis Foi alterada Vou botar um link aqui embaixo na descrição Onde você vai poder ver isso Tá em inglês Mas dá pra entender perfeito O que o cara fez através de cartas Dos heróis Muito legal Esses vídeos aqui foram pegos em outros canais Eu vou botar aqui embaixo Os canais que eu peguei Ó, tem essa névoa de fumaça aqui Quem tá de um lado não vê o outro As áreas das torres também diminuiu Porque é o mapa né As skills de alguns heróis também Foram alteradas Range É Diâmetro Etc Ó, o buff verde Aqui os campos Brancos Aqui é o link Link amba Vínculo de amba O nome Aquela bola preta Que agora não tem mais harvester Aquilo né Que é o buff verde Você ganha um escudo Ele protege você E ele explode depois no final Ó Explode no final Quando ele acaba Também tem os buffs do rio agora Ó E quando o buff morre Vem pra você Esse aqui incrementa Dano Nas habilidades É o vermelho É o buff do rio Esse aqui pegou um buff azul Que dá velocidade Aqui é um buff lilás ou roxo Que fica invisível E aqui é um buff que dá tipo queima Ele dá dano por tempo Dots Da mage of time Da mage of time Aqui é o Agora o raptor Dá muito gold Olha só Ó Mil de gold no raptor Se ele tiver duplicado Dá mais ainda Olha só Mil e duzentos de gold Mil e duzentos de gold Agora os campos Não 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 upam mais Não tem mais aqueles números Eles se duplicam Até chegar a cinco Os campos normais E acho que aquele ali É só até dois E tem esse buff aqui também Ó Save lane buff Que ele dá mais Mais Card points Se você Ter o last hit nos mini Ajuda a farmar aqui Na lane Velocidade também foi alterada Da ult do steel Do puxão do grux Então muito mais rápido Não dá nem pra sair Ó Velocidade do Puxão do grux Tem que torcer pra ele errar Agora Porque tá muito rápido A ward também foram alteradas Tô falando superficialmente aqui Mas depois eu vou me aprofundar Mais Mostrar as coisas pra vocês Quando eu não tiver acesso A A um novo mapa Olha a saúde Muito boa Esse herói ficou maravilhoso Provavelmente Hoje vai ser o herói mais Mais Escolhido De todos Ninguém queria jogar com ele Agora todo mundo vai querer jogar com ele É isso aí pessoal Se gostou desse vídeo Dá um like aí Assina o canal Valeu Falou Fui Fica aí com o final do vídeo Imagina Fica aí Fica aí Fica aí Fica Fica aí Transcrição e Legendas Pedro Negri